O Samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto du Mais que nada, um samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 ah-di-ara-yo Oba, oba, oba Oh, 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 ah-di-ara-yo Oba, oba, oba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, é samba de preto du Mais que nada, um samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 ah-di-ara-yo Oba, oba, oba Oh, 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 ah-di-ara-yo Oba, oba, oba Oh, 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 ah-di-ara-yo Oba, oba, oba Oh, 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 ah-di-ara-yo